Ó, quero falar com você agora, principalmente você empresário que talvez tenha sido atingido de maneira direta aí com o decreto do estado do Paraná que acabou fechando as portas da sua empresa, tá? Tenho um recado muito importante pra você agora. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas eu, Tanilo Araújo, através da NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro, através desse programa, o NPTV Notícias, esse programa que mais de 100 mil pessoas acompanham aqui através da nossa página, passamos aí a marca de 100 mil seguidores, eu quero dar uma ajuda pra você, muito especial, pra você divulgar o seu produto ou serviço, tá ok? Eu quero que você entre em contato pelo link que tá aqui nesse vídeo, se você estiver vendo a versão gravada, pelo meu telefone, e consulte condições especiais para esse período de pandemia pra você anunciar a sua empresa, os seus produtos e os seus serviços, tá ok? A gente tem até a possibilidade de ir até a sua loja também, pra mostrar a sua loja para o seu potencial cliente, o internal. Ou então, atualizar o seu atual cliente com novidades e promoções que você possa oferecer, tá ok? Eu quero que você entre em contato com a gente aqui, justamente pra gente conversar, tá ok? Inclusive, eu até ofereço pra você, empresário que foi atingido pela pandemia, que tá passando por um momento um pouquinho mais difícil, tá com as portas abaixadas, eu ofereço pra vocês uma degustação, tá ok? De um anúncio aqui no nosso programa NPTV Notícias, tá ok? Pra vocês analisarem se é bacana ou não manter uma parceria com a NPTV e fazer como inúmeras empresas fazem atualmente, tá ok? Entre em contato com a gente pelo telefone 439-9628-1618, beleza? Beleza?